Esse aqui é o perfil que pela primeira vez alcançou o level 5.000 na Steam, o famoso stack. Se você tá no universo da Steam, se você joga CS, provavelmente você já ouviu falar desse cara em algum momento, já que pra chegar nesse level 5.000 aqui, ele gastou mais de 1 milhão de reais. Sim, você não ouviu errado não, mais de 1 milhão de reais, no mínimo, tá? Pra ele conseguir se tornar uma pessoa famosa, digamos assim, nesse universo dos jogos, né? No universo da Steam, comprando cartas pra upar o nível. E ele foi o primeiro a chegar nesse nível 5.000 e por muito tempo ele foi considerado o cara com o maior level da Steam. Mas isso acaba de mudar. Pois bem, se você tá meio perdido e não tá entendendo o que eu tô falando, é o seguinte. Você, quando cria uma conta na Steam, tem o seu level, que começa, obviamente, no level 0. Conforme você vai dropando ou comprando cartas dos jogos que você tem, você pode transformar essas cartas em experiência. E conforme você vai upando a experiência do seu perfil, você vai subindo de level. Bom, subir de level te dá alguns benefícios não tão interessantes assim, se comparado com o preço que você precisa gastar pra subir esses níveis caso você vá comprar as cartas. Mas, resumindo, uma das coisas que você ganha quando você upa de level é mais espaço na sua lista de amigos. Além disso, você libera mais espaços pra destaques no seu perfil. E, obviamente, como tudo na vida, existe um ranking dos perfis que tem o maior nível da Steam. E, recentemente, a posição de número 1 foi trocada. O stack agora está no número 2. Porque esse novo perfil aqui, o Stasic, entrou nessa guerra de bilionários pra quem tem o maior nível da Steam. E ele upou até o level 5.960. Ele tem aqui 177 milhões de XP na Steam. Meu amigo Stasic acabou de se tornar o primeiro perfil na Steam que está perto de chegar ao level 6.000. Muito provavelmente, o foco dele é chegar no level 6.000. E, assim, eu vou ter que ser bem honesto com vocês. Eu não me importo em gastar dinheiro. Não tô nem aí pro meu level da Steam. Não ligo nem um pouco pra level da Steam. E eu realmente não me importo com isso. Eu não gasto dinheiro com o level da Steam, cara. Eu acho que é uma parada meio que doideira. Se eu puder gastar mil reais com skin ou mil reais com level, sem dúvidas que eu vou gastar mil reais com skin. Porque eu vejo, literalmente, como um investimento. Mas esse cara aqui, ele não tá nem aí. Ele gastou aproximadamente, tá, um custo estimado mínimo pra chegar nesse nível de 355.000 dólares. Nós estamos falando de praticamente 2 milhões de reais. Tá malu. 2 milhões, cara. Pois bem, muito provavelmente não faz o menor sentido pra você, alguém, gastar 2 milhões de reais simplesmente pra upar o seu level da Steam não faz sentido nenhum pra mim também. Mas, aparentemente, essa guerra pelo maior nível da Steam ainda não acabou. Tem gente que vai querer participar dessa guerra. Eu vou analisar já já o top 3 níveis da Steam pra você ter uma noção da dimensão desse negócio. É basicamente uma luta por fama, né? Uma fama virtual nessa atmosfera da Steam. Vai entender, tem gente que briga por isso. Mas, de qualquer forma, o showcase aqui das skins do Stasic já demonstram pra gente se tratar de uma pessoa que tem bastante grana. E, cara, esse cara aqui, no mínimo, ele é maluco. O perfil dele tem toda uma historinha aqui. E se a gente vir aqui no inventário do Stasic, a gente vai ver que ele tem bastante skins. Ele tem pelo menos 1 milhão de reais em skins. É o que a minha extensão rapidamente conseguiu calcular. Entre elas aqui, 5 HALs Factory New, 3 Huntsman Ruby, 1 M9 Emerald, Dragon Lore e Factory New. Entre outros itens aqui, né? Mais Dragon Lore e Factory New, mais HAL, mais Dragon Lore, mais Safira, mais Ruby. Não é qualquer um, né? Estamos falando, aparentemente, de um cara muito rico. O inventário dele aqui ultrapassa 1 milhão de reais. E a conta da Steam dele, ele teve que gastar 2 milhões de reais pra conseguir aquele nível. Não é qualquer um que joga 3 milhões de reais aqui em um perfil da Steam, não. Bom, esse vídeo não é pra ficar entrando em detalhes a respeito das skins do Stasic. Mas, como um bom colecionador, eu quero dar uma olhada aqui no que ele tem, né? Mas, aparentemente, assim, já adianto que ele não é um colecionador de skins. Ele, na verdade, é um colecionador de levels na Steam, cara. Esse mundo que, pra mim, era uma maluquice. Mas, se ele quiser melhorar um pouco o game das skins dele, eu tenho certeza que ele tem a condição financeira pra fazer isso. E, se ele quiser bater de frente com o principal rival dele, que é o Stax, Muito provavelmente ele precisa melhorar também o nível das skins dele, já que o rival tem um dos maiores inventários do mundo. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Pois bem, se a gente olha novamente aqui com um pouco mais de calma, Esse ranking dos maiores níveis do mundo, a gente tem o Stasic em primeiro, que parece até uma cópia do nome do stack, né? A gente tem em terceiro o Money Lead, o cara tá com 4.721 níveis. Esses três tiveram que gastar pelo menos um milhão de reais pra cima, pra chegar aí nesse nível da Steam. E os caras tão, literalmente, bugando a Steam, né? A Steam tá tendo que criar, provavelmente, novos banners de levels ali pra suportar a doideira desses caras aí. E, bom, a coleção de skins dele realmente não é a parada mais importante, Porque o Stasic, pra chegar nesses níveis, ele teve que comprar milhões de cartas da Steam. Se a gente olha aqui, o cara tem, nesse momento, 3 milhões de itens da Steam. Alguns dias atrás ele tava com 7 mil, quando ele tinha chegado no nível 5 mil, E passar do stack. E, cara, tem 134 mil páginas de itens da Steam aqui. Meu amigo do céu! Eu não sei nem como é que o inventário desse cara carrega. Deve ser difícil pra ele abrir qualquer coisa, deve travar qualquer computador. O cara precisa de um computador da NASA, só pra conseguir upar esses levels. E, bom, algo que aconteceu é que ele upou a maioria desses níveis aí durante a Summer Sale da Steam. Então, a gente tem aqui, ó, Summer Sale 2024, ele conseguiu 174 milhões de XP. Antes, ele só tinha 3 milhões de XP. Então, ele provavelmente ficou juntando, por meses ou anos, uma porrada de cartinha, Pra depois fazer aí, durante o desconto de verão, esses níveis que ele fez. Confesso que tô até feliz pelo Stasic, por ter conseguido bater o seu rival Stac, Que é um cara polêmico. Ele, supostamente, já escamou pessoas no passado, Utilizando o seu grupo de stack que voeis na Steam, que tem 265 mil membros. Também, supostamente, ele roubou pessoas que forneceram as cartinhas da Steam pra ele, Não fazendo pagamento depois de receber. Porém, mesmo com essas supostas acusações aí de, no passado, ter escamado as pessoas, O perfil do Stac continua intacto, sem banimento. E, será que agora ele vai tentar recuperar o posto de top 1? Porque, assim, cara, beleza. Pra mim e pra você não faz diferença nenhuma o nosso level na Steam. Mas, pra pessoas que tem aí muito dinheiro, estão nessa comunidade há muito tempo, E tem um nível alto de narcisismo, Ficar no primeiro lugar entre os amigos aqui, dos perfis das pessoas, Pra eles pode ser até interessante. Porque, por exemplo, o que sempre aconteceu, É que você entra no perfil de uma pessoa, E os amigos dela, eles ficam expostos ali, né, na lista de amigos. E sempre vai aparecer aqueles que tem o maior nível da Steam. Então, o Stac aparece, ou aparecia, né, em primeiro lugar, Pra todos os amigos dele. Agora, tem um cara que vai aparecer na frente dele, No perfil de certas pessoas. É, isso aqui é completamente inútil. Mas, talvez, gera mais cliques pro seu perfil, Mais pessoas te conhecem. E, se você pensasse, né, de uma forma como um investimento, Pra atrair novas pessoas pro seu negócio, seria legal. No caso do Stac, ele tava atraindo mais pessoas pro grupo de giveaways dele, Onde, supostamente, ele roubava skins caras das pessoas. Até onde se sabe, esse Stac ainda não participou de nenhuma polêmica, De nenhum scan, de nenhum roubo. Mas, ele tem 1790 amigos na Steam dele. O que significa que, no perfil dessas 1800 pessoas, Ele aparece em primeiro lugar. Então, ele chama uma certa atenção, digamos assim. Eu me pergunto, quantos amigos será que ele pode ter? Tem, inclusive, aqui uma foto dele, Que tá um conteúdo inapropriado, Eu não vou nem abrir, né, não quero nem saber. O grupo favorito dele é Hello Kitty. Ó, o cara, no mínimo, meio estranho. Ó, ele tem aqui alguns jogos que ele jogou recentemente, Tipo, Raft, Sunheaven, que eu não sei nem do que que se trata. E uma galera comentando aqui, O que que essas pessoas comentam? Será que ele tem fãs agora? Já que ele é o... Ah lá, as pessoas pedindo o Howl, né? Será que ser o número um do mundo só vai atrair mendigos? Ou pessoas realmente tem uma admiração genuína Por ele ter conseguido isso daí? Eu não faço a menor ideia. Eu gostaria de ver o Instagram desse cara Pra saber quem é essa pessoa, né? Por trás desse perfil Stasic. Aqui o Instagram dele. Bom, esse aqui, então, é o Stasic, mano. É, você percebe que, com certeza, ele é bem narcisista, né? Entendi nada, velho. Que cara estranho, mano. Bom, é um playboy que acabou de gastar 2 milhões de reais Pra upar os níveis da Steam dele. E, pra mim, é isso, cara. Eu não tenho admiração nenhuma pelo cara ter 50 milhões de níveis na Steam. E, bom, o antigo top 2, que agora foi destronado e caiu pra top 3, que é o Money Lead, com 4.721 níveis, recentemente, é sido banido da Steam, né? Eu não sei como é que a Steam lida com esses casos de pessoas que têm mais de um milhão de reais gastos ali em níveis na Steam. E, geralmente, esses caras também têm muitas skins e tudo mais. E, aparentemente, o Money Lead conseguiu recuperar a conta dele. Tava community ban, inclusive, agora. Ao que tudo indica aqui, as skins dele estão a salvo. E é meio que padrão esses caras que têm, né, níveis altíssimos, também terem aí pelo menos um milhão de reais em skins. Ele, aparentemente, tá upando os níveis também, recentemente, tá? Ele tem 870 mil itens na Steam. Então, provavelmente, esses três bilionários aí que a gente acabou de citar, o Money Lead, o Stack e o Stasic, vão continuar nessa guerra infinita aí por quem consegue manter o maior nível da Steam, né? Manter-se ali no trono, no top 1, gastando cada vez mais grana. Tem aqui esse site Steam Level Calculator. E, cara, eu fiquei curioso pra saber quanto que ele deve ter gastado, assim, realmente, pra chegar no nível 5.960. A gente clica aqui em Calcular. Basicamente, o site aqui tá falando 1.156.000 dólares. Meu Deus do céu, será que é tudo isso? No outro site lá, tava escrito, no mínimo, 350.000 dólares. Mas, então, aquele valor que eu falei ali de 2 milhões, seria a base mínima. Ele pode ter gastado muito mais, dependendo do preço que ele negociou aí, as cartinhas da Steam e tudo mais. Quanto que você gastaria pra chegar no nível 10 mil? Porque deve ser o fogo desses caras, né, mano? 3 milhões de dólares? Tá maluco, velho? Não, pra mim, chega. Comenta o que você achou dessa doideira, tá? Do cara ter gastado, no mínimo aí. Vão colocar entre 2 e 5 milhões de reais pra chegar naquele nível 5.960. E desbloquear benefícios que ele nem vai usar, se quer, de ter mais destaques no perfil, de poder ter mais amigos. A real da real, que esses caras veem isso como um ranking de quem é mais rico, né? Quem tem a maior fortuna pra gastar em besteira, né? E quem é mais maluco de não apenas gastar esse dinheiro, mas ficar ali esperando rolar a Steam Summer Sale e dedicar horas e horas e horas da vida deles pra upar esses níveis. Eu tenho certeza que esses caras contratam uma equipe pra upar os níveis. Eles não devem ficar ali clicando no próprio mouse e com a própria mão. Eles devem ter um escritório inteiro de pessoas trabalhando pra eles só upando níveis. Eu acho a maior besteira do mundo, mas tem doido pra tudo.